Luiz, o Açaí está há 24 anos atendendo. Pizzaria, restaurante, lanchonete, dogueiros, padarias. Com qualidade, variedade e os preços? Baixos. Aqui você vai encontrar tudo o que você quer. E olha, o detalhe é o seguinte, você tem uma padaria, você é dogueiro, você tem uma pizzaria. Faz o seguinte, vem pra cá porque vale a pena, tá? Você vai encontrar preços, vai encontrar produtos de qualidade com precinho lá embaixo. Por exemplo, a ave Fiesta temperada congelada, o quilo vai sair a quanto? Vendemos em peça, preço por quilo, R$2,10 o quilo. O quilo, mas você vende em peça. Vendemos em peça, preço por quilo. Vem pra cá, você pode encontrar o seu peru aqui, de Natal. Faz o seguinte, você vai encontrar também o iogurte de polpa Itambé, 6 por 120 gramas, quanto vai sair? Por R$1,02, o conjunto com 6. O conjunto com 6, R$1,02? Faz o seguinte, faz o seguinte, a segunda-feira. Segunda-feira é dia especial do pasteleiro, terça e quarta também são especiais, alguns produtos ficam mais baratos. Mais baratos do que já são? Já, de terça e quarta. Ah, é essa aí que é? Isso aqui. Aqui, ó, alho in natura, soji, pacote com 1 quilo. Ele é um alho descascado, tá certo? Pacote de 1 quilo por R$4,90 ou pacote de 1 quilo. Pacote de 1 quilo é tratado, né? Isso aqui é legal, tá vendo? Você tem qualidade aqui. Vamos falar do salame tipo italiano da perdigão quilo, vai sair a quanto, Luiz? Vendemos em peça, preço por quilo, R$7,69 o quilo. R$7,69 o quilo, doce de leite pra você se lambuzar, é o Regio, com 500 gramas vai sair a quanto a unidade? R$0,99 a unidade de 500 gramas. De segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo das 8h às 13h, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927, na Casa Verde. Tem também na Vila Carrão, telefone, Luiz? Aqui na Casa Verde, é 3, 9, 5, 5, 10, 29. Açaí? É isso aqui. Vem correndo.